Cola daqui, serra dali. Os alunos da disciplina Introdução a Projeto de Engenharia 1 estão fazendo um trabalho que une teoria e prática. Eles vão participar de uma competição de catapultas comandadas por Arduino, um tipo de placa de prototipagem eletrônica. Primeiro os alunos adquiriram conhecimentos básicos de gestão de projetos. Depois, eles trabalharam várias habilidades. Agora, eles estão unindo conhecimento e habilidades num projeto real. Mesmo sendo um projeto de brinquedo aqui, nós estamos exercitando artefatos de gestão de projetos completamente iguais ao que se faz na prática, em projetos reais do mundo da engenharia. Palitos de picolé, cola, algumas peças feitas por eles em impressora 3D, circuitos eletrônicos. Com esse material doado pela Associação de Ex-Alunos do IME, os grupos têm que fazer uma catapulta capaz de arremessar uma esfera de aço. Mas a competição está muito além do acerto de um alvo. Nós também tivemos palestras sobre oratórias, sobre preparação de apresentações. Dentro da disciplina Introdução à Ciência de Materiais, esses alunos utilizaram essas técnicas e esse conhecimento. E a gente também teve uma atividade muito bacana, que foi a gestão de projetos na prática. O gerente do projeto Guarani, o Coronel Armando, que veio para falar da sua experiência. Então, nós demos para os alunos uma boa oportunidade de pôr em prática os conhecimentos de gestão de projetos, conhecer bastante as ferramentas e ter a visão da importância que isso tem. Cada aluno usou criatividade técnica para fazer seu projeto. Está sendo bem legal, a gente está aprendendo bastante coisa. A gente testou, estava dando tudo certo, agora a gente tem que pensar, porque não está dando certo, a gente tem que pensar numa maneira para corrigir os erros. Foi uma experiência bem gratificante, na minha opinião. É muito legal a gente ver as coisas na teoria, ver o gerenciamento de projeto na teoria e conseguir aplicar na prática e chegar nesse momento agora, ver que dá tudo certo ou o que dá errado a gente consegue prever pelo gerenciamento de riscos. Eu achei muito legal mesmo. A gente fez um total de cinco protótipos, então cada protótipo a gente aumentava um pouco mais a complexidade e aí a gente foi discutindo e chegou nesse resultado de agora. A gente tem que pensar em tudo, dividir os trabalhos para que todo mundo participe, todo mundo tem que entender todas as partes também e é importante fazer que todos participem. Conseguir com que todos sentassem numa mesa para trabalhar juntos realmente era a parte mais complicada. Para poder dar certo a construção dessa catapulta no tempo combinado, não tem como fazer se eles não se coordenarem, se eles não dividirem tarefas. O gerente tem um papel, esse papel está muito bem definido. Depois de tudo pronto, a hora da competição. A catapulta tinha que arremessar a esfera em um alvo de um metro. E depois de quatro metros de distância. Cada conquista, uma vibração. No final, apesar de ter tido um grupo vencedor, todos saíram ganhando. A... 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 Obrigada.